A parte de saúde mental das pessoas que você atende lá, como é que está essa questão? Porque eu vejo que as pessoas, também por causa das incertezas, estão tendo muitos problemas. Muitos problemas de depressão, ansiedade, medos, angústias, muitos medicamentos. Tomando muitos medicamentos. Como é que você vê isso lá? Como é que você vê isso hoje? Olha, assim, legal. Eu acho que, assim, 110% com as pessoas que eu falo tem problemas mentais, incluindo talvez até a mim. Todos nós, né? Todos nós, né? Uma professora psicóloga falava para mim, professora minha falava, quem não tiver, fica com medo, porque quem disser que não tem problema psicológico... No mundo de hoje, se você não tem alguma fragilidade mental, vamos diminuir aqui a palavra, vai, só para ser mais polido. Ou você tem, ou teve ou terá, porque é muito difícil você enfrentar a diversidade da vida. A grande maioria esmagadora são pessoas que é entendido pelos colegas profissionais da psicologia como pessoas em estado depressivo. E essa depressão tem toda uma análise que os colegas fazem e tem a nossa. Quando nós olhamos o que aconteceu ali no indivíduo, o que nós percebemos é que foi uma sucessão de frustrações, aonde essa consciência, de uma forma... No primeiro momento, talvez, uma teima, uma birra, alguma coisa assim, não entendia por que o mundo não provia aquilo que ele queria. E, com o passar do tempo, passou a ficar patológico. A grande maioria é isso. Mas, assim, se a grande maioria é isso, 100% tem medo. Essa, sem sombra de dúvida... E note aqui, não é que a gente está dizendo para as pessoas que elas não têm que ter medo, talvez seja impossível não ter, mas que, pelo menos, elas comecem a fazer uma ressignificação desse sentimento e transforma em prudência. Então, o que acontece? A sociedade passou a achar que, se ela tem medo, ela está sendo prudente. Não. Se ela tem medo, ela está construindo em volta dela uma determinada energia que faz uma desgraça para a vida dela. E ela não percebe. E quanto mais ela tem. Evidentemente, nós precisamos ter cautela. A soma de quadros depreciativos em função de frustração, somados a esse medo, isso congela os indivíduos. Ah, sim. Tem a outra componente que é um dos maiores temperos. Culpa. Sim. Então, essas pessoas... Aí, a frustração traz o quê? Culpa. Não, porque foi minha culpa. Alguém tem que ter a culpa, né? Afinal de contas. Tem que ter... Eu ouço isso sempre. Alguém tem que ser o algoz, né? Exatamente. Alguém tem que ser o culpado da... O depressivo, no geral, ele vai tender a se chibatar mais ainda e vai dizer que a culpa é dele. E aí, essa culpa congela, ele não sai do quarto, ele não sai de nada. Aí, começa a entrar nos psicotrópicos e tratamento. É uma curva lamentável. Então, o que a gente procura fazer nesse sentido? E é o que nos compete. Eu gosto sempre de chamar isso, né? Fazer determinados procedimentos e práticas que quebrem essas cadeias, ou que procurem quebrar essas cadeias com o amparo, desse suposto amparo transcendental aqui dos indivíduos, para que minimamente ele se equilibre, para que o psicólogo possa fazer o seu trabalho, para que o psiquiatra possa fazer... Muitas vezes, o religioso, né? Essas coisas que eles colocam como barreira, né? Exatamente. Para melhorar o quadro do próprio ser humano ajudar o ser humano. Sim. No caso de... E eu trabalho com isso. Olha, todo santo dia, Pei. Todo santo dia. Hoje, eu estou aqui com você, eu não entendi ninguém. Mas é todo santo dia que isso acontece. A gente vai criando uma certa habilidade, né? De lidar com essas coisas. De perceber, eu acho, né? O que é uma frustração por algum motivo, outra por outro motivo. Sim. Porque o que eu percebo é isso. Que as pessoas, assim... Essa frustração é porque eu merecia mais. Aí vem a questão do indivíduo. Tá, eu merecia mais, mas todo mundo merecia mais. E vem um outro lado, que é o não mereço. Esse é pior ainda, sabia? Então, o que vai acontecendo? Essa frustração, como ela começa a ficar recorrente, ele começa a olhar o mundo, Deus, não importa as suas crenças quais são, e ele fala assim, eu não mereço. Eu devo ter feito alguma coisa, eu fiz alguma coisa, eu joguei pedra na cruz, né? Essas coisas todas, e vão virando algumas muletas conscienciais ao contrário, que, em vez de dar apoio, tomba. E aí ele não sente base em nada. A família se ressente muito, é difícil nós encontrarmos famílias com algum nível de entendimento mais sofisticado para lidar com isso, é difícil, viu? É muito difícil. Para entender, né? Porque, em geral, e no caso dos jovens, então, isso vira uma pandemia, né? Uma epidemia sem tamanho, no caso, e quanto mais jovem, eu acho que vai piorar, inclusive. A minha opinião, quando eu acompanho essas questões, eu falo assim, ainda vai piorar, porque tem gente muito sensível que está entrando na nossa sociedade, muito sensível. E aí o que acontece? Um pai de família, uma mãe de família convencional, o que ela vai olhar? Ela vai olhar para a sua geração, para o seu momento, quando ela tinha aquela idade e tudo mais, e fala assim, mas isso que você está chamando que é uma coisa muito forte, querido, querida, isso era nada, então... Eu tinha que levantar, né? Eu tinha que me virar, na sua idade eu tinha que fazer não sei o quê. De fato, isso aconteceu, mas a fila andou. Querendo ou não querendo, a qualidade do contrato social ficou diferente, e esse indivíduo entrou agora e não entende isso. Esse é o fato. Então, já cria uma celeuma dentro do próprio lar para isso. E aí, um vai tentando ajudar o outro da melhor maneira possível. A conclusão que nós chegamos, e eu falo isso para todas as pessoas as quais se consultam comigo, pretensamente acreditam que o que a gente possa fazer seja interessante, que é nós precisamos melhorar a capacidade do próprio homem ajudar o ser humano. Então, a minha indicação sempre o que é fazer com que o seu psicólogo faça melhor o que ele não está vendo, o seu terapeuta, o seu médico. Para ser bem honesto, aquele que lhe dá apoio religioso, o seu pastor, o seu padre, não importa se você tem ou não tenha isso, mas todo aquele que está procurando ajudar o seu semelhante, precisa navegar num campo energético mais favorável. Vamos dizer dessa maneira. E aí, as pessoas falam... Todo dia eu estava falando para a pessoa... Ari, mas você não tem evidência nenhuma sobre isso. Eu falo assim, nenhuma, a não ser a minha experiência. E não é razoável eu vender para você a minha experiência como verdade. Eu nem toco nesse assunto. Por quê? Porque não tem evidência alguma. Mas e por que você continua fazendo? Porque funciona. Então, é simplesmente... Enquanto estiver funcionando... Eu tenho minhas teorias, eu tenho a minha bagagem, as coisas que eu aprendi, as iniciações que eu fiz, essa coisa toda, mas são teorias. Talvez um dia eu consiga ter certeza. Então, o que a gente faz? A gente junta todas as nossas certezas, as incertezas do vizinho, e vamos fazer o nosso doce, e vamos ter uma realidade interessante. E o contrato social caminha os indivíduos para esse sentido. Você vai ter que levantar do sofá, aquele é o micro-ondas, você vai apertar um minuto, ah, não, eu não sei como apertar um minuto. Então, acredite, quando você apertar um minuto... Algo vai acontecer, né? Sai um prato quente de comida. Acredite, isso existe. Algo vai acontecer. Mas a senhora não vai me trazer no meu colo. Eu falo, então, eu trouxe para você até hoje. Sim. Então, me parece que o ser humano está nessa. Ele está sequelado, o ser humano está sequelado. Esse é o fato. Então, não é de bom tom que nós olhemos o nosso semelhante apenas como pessoas limitadas. Ah, você é preguiçoso, você não tem isso. O julgamento. Assim como não de super-heróis. Eu vejo aqui alguns colegas fazendo capacitação nas pessoas, e eles partem da seguinte premissa. Todo o potencial está dentro de você. Se você aprender essa métrica, você vai conseguir isso. Não é isso que eu tenho visto. Então, assim, eu não estou querendo desacreditar o método desses colegas, porque eu vejo que o método está correto. O que acontece é que, por N motivos, esse indivíduo que está tendo exposição a essa métrica, a esse método, ele não performa. Não é uma questão de ensinar. Não é uma questão de mídia, de se tem livro. Do lado de fora, né? É do lado de dentro. E tem ali. Sim. Ah, não, mas então ele precisa se transformar, ele está no limite. Ele não tem. Eu não quero ser chato, mas o seu aluno, o seu tutelado, ele é um sequelado. Esse camarada aqui, ou ele ou ela, está muito mal. Não tem, sim. Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente sabe fazer. A gente mexe onde a gente sabe mexer. E deixamos... Agora, sim. Pega a sua métrica e coloca para você ver como vai dar certo.